Tudo bom, pessoal? Hoje, Thanksgiving, quero gravar esse vídeo aqui para vocês, primeiro para agradecer cada um de vocês aqui que muitas vezes, muitas, muitas vezes, há anos, tem a paciência de vir aqui, me escutar, debater, eu gosto muito de debater e eu quero agradecer muito, porque se vocês forem ver o vídeo anterior que eu gravei aí, anteontem, hoje é quinta-feira, possivelmente esse vídeo que só vai amanhã, na sexta-feira, mas eu já quero deixar aqui meu abraço de Thanksgiving para todos, se vocês forem ver o vídeo que eu gravei sobre o cancelamento do passaporte do Alan dos Santos, eu bloqueei um único comentário, foram muitos comentários ali, eu só bloqueei um que eu achei desrespeitoso com os demais, mas o nível das pessoas que estão nesse canal aqui, eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, às vezes as pessoas falam, poxa Daniel, mas você podia ter mais seguidores, eu não quero mais seguidores, é lógico que é legal a gente crescer e é lógico que é legal a gente ver, mas eu prefiro crescer devagarzinho, aos pouquinhos, do que ter milhões de seguidores, porque primeiro não é o meu nicho de mercado, a gente trabalha dentro de uma área de mercado muito restrita, o assunto é muito restrito, e é por isso que eu tento trazer aqui alguns assuntos diversos para a gente debater, para a gente pensar, para a gente raciocinar, para de repente abrir a cabeça, enxergar um cenário diferente que não fique só dentro da imigração, e eu acho que isso, a imigração em si, ela envolve muitas outras coisas, né? Então eu acho que eu tento trazer isso aqui para vocês, e eu quero agradecer demais, demais, demais para vocês, mesmo por estarem aqui, então muito obrigado nesse dia de Thanksgiving. Vamos lá, eu quero conversar com vocês, porque eu tive duas situações, né, que me chamaram bastante atenção, eu vou contar num outro vídeo, para não ficar muito longo esse, eu vou falar sobre um assunto aqui, e depois eu vou contar no próximo vídeo agora para vocês, sobre uma questão de travessia via Canadá, as pessoas usando canoas de índio, vou contar essa história aqui para vocês, para fazer a travessia do Canadá para os Estados Unidos, olha, olha o tipo de situação, e aí até para a gente pensar também, né, nessa questão indígena, que muitas vezes a gente protege, e tem ONGs que estão por trás dessa história toda, né, mas a gente vê no Brasil os índios, não todos, obviamente, mas algumas tribos aí de índios, né, eu diria facções, que trabalham aí junto com narcotráfico, trabalham junto com tráfico de diamantes, trabalham aí junto com outras coisas ilícitas, e aqui não é diferente disso, então eu vou contar essa história aí para vocês. Mas vamos lá, o que eu quero falar hoje para vocês, eu queria falar um pouco sobre programação, né, sobre planejamento, e eu tenho visto muita gente indo para Portugal, eu dei uma entrevista ontem, hoje, na verdade, hoje de manhã na Jovem Pan, ontem na Record News, os dois lugares que eu mais amo dar entrevista, porque eu realmente me sinto em casa, Jovem Pan Bauru, um abraço, Pitoli, e TV Record News, um abraço, Kelly, que eu adoro estar com vocês dois, vocês dois são realmente, assim, os lugares onde eu me sinto em casa. E eu falei sobre muitas pessoas indo para Portugal sem planejamento, eu fiz questão de traçar aí um paralelo com os Estados Unidos, e eu vejo as pessoas realmente achando que simplesmente ter o visto é algo que basta, né, isso, o visto é uma coisa mínima que você pode esperar, né, aí muita gente fala, poxa, mas mesmo eu tendo um green card na mão, eu tô seguro, eu tô tranquilo. Não, você não tá, não é bem assim que funciona, que funciona. Você precisa ir para qualquer país com uma, no mínimo, uma programação, um planejamento para seis meses, mínimo dos mínimos, tá? E esse planejamento para seis meses, não é só você pegar seis meses, pegar uma conta, como eu já dei para vocês aí, se vocês pensarem em cinco mil por mês, é um valor razoável para você se manter, né, uma família aí, três, quatro pessoas, vocês vão conseguir se manter com cinco mil dólares por mês. Mas quando você tá chegando, você tem muitas outras coisas que você vai precisar. Então não adianta falar seis e cinco, trinta, trinta mil dólares, eu tô tranquilo por seis meses, vou arrumar um emprego e vou mandar bala. Não é assim, porque na hora que você chega, você vai ter que fazer aí pelo menos três depósitos do aluguel para você entrar na casa. Então só aí já são 15, são 15, são, se você for pagar dois mil dólares de aluguel, dois mil e pouquinho, vamos falar dois mil dólares dois mil dólares de aluguel, média em estados normais, né, estados anormais, você vai pagar bem mais do que isso, mas vamos falar dois mil dólares de aluguel, são seis mil de cara, ou seja, só na sua chegada, no dia da sua chegada que você for alugar um imóvel, mais de um mês da sua reserva já foi embora, tá? E aí você vai precisar de um carro, porque transporte público nos Estados Unidos é muito ruim, na maioria dos estados e das cidades, transporte público é muito ruim, ele é muito simplão, assim, muito, é muito escasso, não tem, não imagina que você vai ter, como você mora em São Paulo, tem ônibus para todo lugar o tempo inteiro, por pior que seja o ônibus, é um ônibus que está indo e são várias linhas de frota, não é assim que funciona aqui. Então você vai precisar de um carro. E aí quando você fala, eu vou comprar um carro, mesmo que você vá comprar financiado, mesmo sem credit score, você vai precisar dar um down payment nesse carro, né? E estamos falando aí de 20% a 30%, aí você fala, poxa, mas se eu for comprar um carro de 5 mil dólares, eu estou tranquilo. Não, porque um carro de 5 mil dólares, ele vai te dar mais problema do que a sua sogra. Ele vai te apurrinhar a vida, você vai ficar mais tempo gastando para consertar o carro do que efetivamente andando no carro, sem falar em manutenção, de custo de combustível e tudo mais. Então, assim, são coisas que não valem a pena. Aí você fala, poxa, mas aí eu vou dar aí, sei lá, vou pegar um carro de 20 mil, já um carro bacana, vou dar, sei lá, 20% de entrada, são quatro, vai, 5 mil dólares de entrada. Legal, já foi mais um mês do seu, da sua previsão aí dos 30 mil que você trouxe para seis meses. Quando você entrar na sua casa, 90% das casas, talvez até mais, não vão vir mobiliadas. E se vierem, elas vão custar mais caro, porque ele vai cobrar o aluguel da mobília. Então, você pode colocar aí para decorar uma casa por baixo, a IKEA, com camas, roupa de camas, sofá, televisão, guardanapo, toalha de mesa, garfo, faca, prato, esse tipo de coisa. Pode colocar aí por baixo, baixo, pagando a IKEA, cinco a seis mil dólares, mais um mês de aluguel aí da sua casa. Então, quer dizer, você que se programou para seis meses, você chega nos Estados Unidos e na primeira semana você já vê que você só tem três meses. Aí bate o desespero. Então, é muito importante as pessoas pensarem em tudo isso. você vai ter, cada vez que você for ativar uma conta, por exemplo, de luz, de telefone, de água, de gás, você vai ter que fazer um depósito. Se você tem um cachorrinho, você vai pagar a taxa do condomínio para animal, para pet dentro de condomínio. Alguns proprietários vão exigir mil dólares a mais de um depósito por causa do pet. Você vai ter custo de veterinário, você vai ter plano de saúde e uma série de coisas. Então, é muito importante, não só Estados Unidos, mas qualquer país. E eu falei ontem e hoje sobre a questão de Portugal, onde muita gente tem pedido auxílio para um absurdo. Isso vai pedir auxílio para comprar passagem para a família inteira, para a embaixada brasileira, como se nós, países brasileiros, contribuintes, tivéssemos algum tipo de responsabilidade ou obrigação de pagar a sua passagem de volta quando você saiu de país. É um absurdo isso, né? Quando você sai sem uma programação, sem um planejamento, a chance da linha quebrar ou ir, ela é muito grande. Então, tenta se programar um pouco melhor, tenta se estruturar um pouco melhor, mesmo que você fale, poxa, eu vou apertar um pouco mais a conta aqui, é melhor você apertar a conta no Brasil do que você passar aperto fora do Brasil. Com certeza absoluta, você vai perceber que quando você passa um aperto fora do Brasil, num país onde você não vai falar a língua fluente daquele país, mesmo que você fale, ah, Portugal, não é a mesma coisa, você vai se sentir constrangido. Os cidadãos daquele país não estão nem aí para você, né? Muito pelo contrário, eles vão achar que você está ali para roubar o emprego deles, então vão dificultar a sua vida ao invés de facilitar. Então, você sair com todas as suas responsabilidades garantidas e com um mínimo de estrutura é o que vai fazer você ter menos dor de cabeça e vai fazer as pessoas te respeitarem mais quando você chegar no país delas, certo? Grande abraço a todos, deixa seu comentário aqui, vou gravar um outro vídeo na sequência aqui contando para vocês a a história da travessia com os índios nas balsas dos índios, os índios agora traficantes de pessoas e não só de pessoas, mas no próximo vocês vão ver essa história. Um grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.